e reflete, no tanto ou quanto, uma visão desencantada da vida. No entanto, depois veremos um outro texto, talvez um bocadinho mais adeque, mais sobre a sua infância crescente. Para já, e como referiu Limeira Torreira, este é um texto poético em forma de uma carta, e uma carta que a Aurora confiou ao poeta Paulo Marçal. Mariel Filipe, para ti lá tão distante, para um louco, perdoa-me este acordate, este acordate do teu som, agora olhe aqui, esta ontem. Tão tarde, entendo a começar, os teus desabafos, e só para alcanço o sentido, que sofriga-te contigo, que as notícias estou farto. Jogava de ser bom, de ser sensível, de ser inteligente, de ser boeta, era tudo o que se queria ser. E tu é. Jogava de ser exagero, acolador, que quase abria o meu ouvido, pedia-me a surda, e assim não entendia, que eu dissesse, estou farto, mas agora, e aqui, já te cumpria. Já sei que tu querias, dizendo-lhe então, que eu te dizias, estou farto, e eu não te entendia. Perdoa-me. Perdoa-me só agora, por dizer-lhe que eu queria ter dito, mas não soube dizer-lhe. Estou farta, de tanto cansar-se, de tanto esperar coisa nenhuma, de tanta miséria que me serve. Estou farto, de tanto cansar-lhe, e assim continuo eu, que não sou eu, e faz-me como tu sei igual, impassível, sem que os outros sigam. Ou vejo uma dor acima dos olhos Tudo segue igual O mar é sempre o mar E eu continuo a esperar Que o mar se exalgue a água As águas são sempre águas E eu continuo a esperar Que com os frutos Nasçam pássaros lindas Tudo segue igual Nada se modifica Por exemplo, a desesperança Tem esperança A guerra Tornar-se em paz A fome Tornar-se em paz A ignorância Tornar-se sabente A prisão Tornar-se Liberdade Tudo segue igual Até faz o amor com os outros Até faz com outras Ao cabeleireiro Ao cinema Ao teatro Caminho Pelas ruas A ver a agitação Às águas nos outros Até leio E diga-lhe a tua poesia Da cabo Para a amiga distante Ou Os rapos abandonam o navio Nós Não Não E ele lê E dizer Invenção do amor E lembro a noite de São João Assim Caminho nas ruas Como se caminhassem as nuvens E olho as pessoas que se atempelam Levantem a tentativa de chegarem primeiro Seja o que for Parece-me todos E são encontrões E a pau põe-nos Antes que eu Que ouve-nos Aquele homem celoso Estou fardo E distante Cansado de muito esperar E querer muito Mas não sei o quê Ou a quem É tão tarde E não tenho coragem Para levar a mão A puxador da porta E sentir de mim É muito tarde Já E neste esperar Olhe Vejo a dor Ou a polência O bicoí A fora escondida Tantos Cães abandonados E bombas móveis Lá vai Aquela pobre mulher Cheia de filhos Chega de uma rica De água sem dente Cheia De miser Até Até à ponta Dos cabelos insetos Cheia de um mundo Dentro dela E ela tão cheia De um mundo Cheia de um mundo Abortado E são voltos Caminho E procuro os outros A minha imagem Encontro-me em cada um Que passa E vejo-me então E então Então sou um mundo Sou um velho cenário Sou uma criatura sem par Sou um pobre pedinte de estórico Sou a pobre idiota A viada minha bandateira Sou um par de namorados De um bom de machucar Sou a prostituta provocante Que passa de Cuba da Aradar Sou a criada polícia Para todo o serviço A sonar com a cidade Sou a pobre pedinte de estórico Sou a pobre pedinte de estórico Sou a pobre pedinte de estórico A tremenda de frio Dentro de lavado a rota E de mãos gritadas Confriei Sou também pobre Também amigual Senhor parejado Eu tanto lhe contava Como disse Sou ainda a pobre menina Que não entendias Quando dizias Este fato Tudo sei de qual E eu A sonar Eu Na lua Com os pés de fora A querer voar Mas cada vez mais Supresa ao par Me mudou A razão do corpo Mas mais ainda Da alma Mas como o meu corpo e a alma São um sol Um fundo E por vezes não sei Se é o corpo Ou a alma Que me dói Mas os outros Os outros também Não sabem E não sentem Meu amigo E riem E se não querem saber O que sabiam E não querem saber O que choram E fazem a larga A suas humidez Todos os dias Me ouvem poetas E com eles Vai a poesia Sem o bal E mesmo assim Eu amo E procuro Aquela poesia Aquela poesia Verdade Que perdia mentira Eu não a entendi Por isso Estique-se sim Nesta tonia Em que as pessoas Não sabem Estão fardas Que continuam A fingir Viva E não sabem Que estão Imediatamente Mortas Sem terem vivido E eu Continuo a A lavar A pontear E lucas A banhar Um beijo A cuidar Da casa A pintar A passear Os queijos A tratar Os gatos Tentando Tentando Desesperadamente A poesia Em mistura Com a luzinha As batatas As ceboas E o verbo das colores A querer acreditar em fadas E tão mal para dar Tudo Segue igual E o tão confuso Que não diferencio O corpo Da alma A dor Do amor O risco O choro A vida Da morte O com a luz Baníel Filipe Tinhas canção Com a minha Quando te dizias Estou fã Da tua amiga A hora Aló Viva Lê-nos Alets Música Acha